E aí, meus amores, sejam todos bem-vindos, meu, do seu, do nosso canal, o Rei dos Cofres E vocês que estão chegando agora, aproveitem e se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações aqui embaixo, gente Comenta, dá seu like aí e concorra a R$100,00 Esse peixinho aqui, gente, em breve estarei sorteando aí no canal, tá? Quem será o ganhador? Aproveita, gente, já se inscreve, dá muito like aí para ajudar no canal E concorra a R$100,00 Antes de mais nada, quero apresentar para vocês, Kelly Carvalho Kelly, meu amor, um abraço, gente, vamos lá no cantinho dela Vamos conhecer o trabalho dela, que é uma mulher maravilhosa, gente Vamos lá conhecer o cantinho da Kelly, Kelly, meu amor, um beijaço Tudo de bom para você, obrigado por tudo, meu amor Sucesso para nós, vamos lá, gente, conhecer essa mulher extraordinária Quer saber o que é isso, gente? Isso aqui é a urna, a urna onde que eu vou colocar o nome dos canais e o nome dos inscritos, gente Vou colocar tudo aqui, vou escrever aqui que em breve estarei aí sorteando aí R$100,00 para o canal, tá, gente? Prontinho, gente, já escrevi aqui a urna dos inscritos Que em breve estarei aí sorteando E aqui eu vou fazer o furo para poder colocar o nome de vocês, tá? Bom, amanhã já começo a colocar o nome dos canais e o nome dos inscritos aqui dentro Amanhã, hoje não vai dar tempo Mas amanhã, de certeza, cada dia eu vou colocando aqui o nome dos inscritos até a abertura do cofre, tá, gente? O cofre está bem aqui e já já eu vou mostrar para vocês Bom, e agora aqui eu vou colocar o quê? Sorteio, sorteio de queijo Zé Arnaldo Cadê a caneta? Cadê a caneta, Joseph? Gente, estou tão feliz em poder ajudar as pessoas, né? Porque R$100,00 eu sei que é pouco, mas vai ajudar muito Vai ajudar muito para quem precisa, tá, meu amor? R$100,00 Ai, gente, R$100,00 Sorteio de R$100,00 em breve E agora eu vou fazer um furo aqui, tá, gente? Oh, 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 oh Meu mundo é você Que sem perceber Estou pensando em você Ai, gente Gente, esse aqui, gente É o quê? Que é o meu nome do negócio No slime Esqueci, meu Deus Que é o meu nome do negócio Urna Meu pai está ficando velho, gente Já estou com quase 40 anos E já estou esquecendo das coisas Aí, gente Vou fazer aqui um furinho, tá? Para poder colocar o nome de você aqui dentro, tá? Gente, lembrando que aqui é coisa certa Não estou brincando, tá bom, meu amor? Isso aqui é de verdade, tá? É porque eu gosto de ajudar as pessoas, tá, meu amor? Eu tenho um coração enorme Né? Porque essa epidemia aí, né, gente? Ai, atacando muitas famílias Que, assim, está sem trabalhar Está sem emprego Né? Isso aqui vai ser uma forma de ajudar, tá, gente? Isso aqui é coisa séria Não é brincadeira, tá, meu amor? Foi decretada a visão preventiva De Jorge Márcio Prontinho Ó, ficou feio Mas ficou valendo O importante é que eu vou abrir O importante é que eu vou Vou, vou, vou sortear R$100,00 para vocês, tá? Prontinho Feito Sorteio R$100,00 E urna dos inscritos Que essa urna aqui são de vocês Dia 26 de setembro de 2020 Estou com mais de R$10,00 E vou colocar aqui Depositado no cofre de vocês, tá? Ó Já está pesadinho, gente Empresas de setembro São tendo aí R$100,00 E esses R$10,00 aqui Que é hoje Eu já vou depositar aqui, tá, gente? Lembrando que toda semana Eu coloco R$10,00 aqui Até chegar a minha meta De R$100,00, tá? Vai, peixinho Peixinho, não, gente Pronto, gente Essa data aqui, gente Foi o dia que eu comecei A colocar o dinheiro, tá? De botar o dinheiro aqui dentro, tá? Não é dinheiro de sorteio, não, tá? Aí Quando eu fazer Quando eu completar a meta De R$100,00, né? Aí eu abro ele E no mesmo dia Eu sorteio, tá bom? Juntamente com a urna E sorteio Quem será o ganha-dã Ah, eu fico tão feliz Por você ganhar, tá? Espero que você fique feliz Assim que ganha também, né? E vai te ajudar muito Muito, muito, muito Tá bom? Inscritos R$100,00 É só... É só...